Bom, galerinha, hoje eu vou falar das frações próprias, impróprias, da fração aparente e da fração mista. E devagarzinho, prestem bem atenção, a gente vai começar a deixar de usar figuras e trabalhar só com as frações na forma numérica, tá? Mas assim que, no momento em que você precisar recorrer a uma figura, fica à vontade, faz a figura, monta a tua figura, mas vamos começar devagarzinho a trabalhar com os números, tá bom? Primeiro exemplo, a fração própria. Repara bem, peguei aqui uma barra qualquer que pode, como já disse antes, pode representar qualquer coisa. Eu tô desenhando uma figura, mas pode ser uma quantia, pode ser um bolo, uma torta, pode ser uma garrafa de refrigerante, seja o que for, tá? Então, pode ser um jogo que você tá participando, aí você vai por etapas, aí você dividiu em etapas iguais. Aqui, por exemplo, eu dividi em seis etapas. Então, a minha figura está dividida em seis partes. Então, eu vou, ó, já de cara, eu já sei que o denominador da minha fração aqui é seis, tá? Não posso correr disso. Mas por que, professor? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu dividi em seis partes. Então, eu já sei quantas partes tem um todo. Seis. E aí, imagina a seguinte situação. O que que é é fração própria? É toda fração que representa menos que o divisor? Por exemplo, ó. Ah, eu peguei aqui, vamos imaginar, cinco partes. Ora, se eu peguei cinco partes, qual é a fração? Cinco partes de um total de seis. Então, eu tenho cinco sextos. Repara que a quantidade de partes que eu peguei é menor do que o divisor. Em outras palavras, menor do que a quantidade total. Ué, professor, mas a gente pode ter alguma situação que seja aqui maior do que a quantidade total? Repara aqui nessa figura aqui. Imagina que eu tenha duas barras dessa daqui. Duas. 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 Aí, eu venho aqui. Ah, peguei aqui, ó. Uma. Ah, peguei quanto até agora? Duas partes de um total de seis. Aí, peguei uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Bom, repara bem que eu já peguei uma barra inteira. Já peguei um inteiro. Aí, eu venho aqui e pego mais essa. Mais essa. Mais essa. Mais essa. Eu quero que você me ajude agora a contar quanto tem aqui, né? Então, se você vai chegar para mim e vai dizer assim, professor, aqui você pegou seis partes de um total de seis. Você pegou seis sextos. Repara que esses seis sextos aqui já indica que eu peguei uma coisa inteira. Toda vez que o numerador é igual ao denominador. Aí, eu vim aqui e peguei mais quatro partes de quantas? De seis. Repara que eu não posso comparar com algo que está sendo dividido diferente. Ah, imagina então que eu pegasse uma outra barra aqui e fizesse o seguinte. Pá, pá, pá. Aí, dividi aqui. Pronto. Ora, eu não posso sair contando, juntando isso aqui com isso, porque eles estão divididos em partes diferentes. Tá? Então, eu estou comparando sempre com partes iguais. Bem, aí tu vai me dizer, bem, professor, deixa que eu falo. Aqui, eu já peguei um, dois, três, quatro de seis. Eu peguei quatro partes de seis. Eu quero agora que você me ajude a juntar isso tudo aqui. Tá? Ora, você pode fazer por aqui, que é o que a gente vai passar a fazer posteriormente, em vez de estar desenhando. A gente vai fazer direto aqui. Ou então, a gente já faz aqui o seguinte. Olha, professor, tu pegou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, então você pegou dez partes de quantas? Não vai me dizer que são de doze, não, porque aqui não está dividido em doze partes. Cada barra está dividida em seis partes. Então, você pegou dez partes de seis. Se você contar, vão dar dez partes. Agora, eu vou te propor aqui uma outra situação aqui, tá? Que já, mais adiante, vai surgir no nosso estudo. Que é o quê? Somar frações. Ora, repara bem, garotinho. Se tu pegou aqui seis sextos e juntou com quatro sextos, repara bem. E deu dez sextos, essa divisão, essa soma aqui, deu dez sextos, tem que dar. O que você contou aqui? Repara se não é coerente isso aqui. Você pegou apenas as partes que você pegou da primeira, juntou com as partes que você pegou da segunda. Ah, professor, por que não junta isso aqui? Isso aqui você não pegou. Isso aqui você não pegou. Isso aqui indica apenas quantas partes o inteiro foi dividido. Ah, foi dividido em seis partes. Ah, foi dividido também em seis. Está indicando aqui. E aí, no final, continua indicando que foi dividido em seis partes. Tá? Então, como é que eu boto aqui um outro número? A dez oitavos, por exemplo. Se aqui está dividido em seis. Se alguém olha aqui dez oitavos, ou dez dozeavos, por exemplo. Ah, então o cara vai dizer assim. Ah, então já sei, cada inteiro foi dividido em doze partes. Não, não foi. Foi dividido em seis. Então, você já começa a perceber que toda vez que você somar frações, você só vai somar o número de cima, o chamado numerador. Olha só. Devagarzinho, a gente já está aprendendo a somar. Então, a gente fez aqui uma adição de frações. E o que eu te expliquei aqui serve para subtração também. Enfim, repara. Então, aqui, vamos voltar ao nosso assunto anterior, que era essa fração e essa daqui. Tá? Vou trazê-la para cá. Porque o que me interessa é essa parte aqui. Tá bom? Então, aqui eu tenho o quê? Dez sextos. Repara bem. Olha aqui uma característica entre as duas frações. O numerador menor do que o denominador. Então, essa fração aqui é chamada fração própria. É uma fração própria. Ah, essa aqui. Repara bem, ó. O numerador é menor do que o denominador. Perdão. O numerador é maior do que o denominador. Ó. O número de cima é maior. Então, isso aqui é chamado de fração... Imprópria. Então, repara bem aqui uma coisa, galera. Fica bem fácil de você distinguir. Eu não vou precisar mais de figura. Tá? Então, eu peguei mais partes do que o inteiro. Eu peguei um inteiro. Olha aqui a parte inteira. Ó. Eu peguei uma parte inteira. Que significa um. Uma barra. E peguei mais quatro partes da outra, que não era inteira. Então, ó. Eu peguei uma parte inteira e mais um pedaço da outra. Então, isso chama-se fração imprópria. Como é que eu vou verificar isso a partir de agora, já que o professor não vai ficar mais desenhando figura pra gente? É só você olhar pra fração. Ora, por exemplo, essa fração aqui. Sete quintos. O numerador é maior. Numerador maior, fração imprópria. Ah. Nessa aqui, por exemplo. É doze vinte avos. Ora. Numerador menor do que o denominador. Então, a fração é chamada própria. Tá legal? Então, é bem simples, cara. Não tem mistério. Você olha pra fração e já vai identificar. Numerador menor do que o denominador. Olha, eu falo numerador e denominador. Mas, em outras palavras, isso significa dizer que eu peguei uma quantidade menor do que o total que tinha. Ou seja, de seis partes, eu só peguei cinco. Ah, de seis partes, eu peguei uma parte inteira. Peguei seis pedaços. Aí, fui pra uma outra parte, né? Um outro inteiro. Desse inteiro, eu peguei ele todo. E do outro inteiro? Só peguei quatro partes. Então, eu peguei mais do que um inteiro. Fração imprópria. Basta você ver no numerador. Tá bom? E aí, você pode até perceber aqui, ó. Ora, de dez... De seis partes, eu peguei dez. Tira seis daqui. Se eu tirar seis daqui, é um inteiro. São seis pedaços. Se eu tiro seis, sobra o quê? Quatro sextos. Aqui, não dá pra tirar seis daqui, ó. Tá bom? Então, são chamadas de frações próprias e impróprias, ok? Ah, professor, e a fração aparente? Toda fração aparente é aquela que você representa. Só tem parte inteira. Não sobra pedacinho. Por exemplo, ó. Aqui, se eu pegar isso aqui e tudo, eu peguei o quê? Seis sextos. Seis sextos. Seis sextos é um inteiro. Fração aparente. Ah, então eu posso criar outra fração aparente, que não seja pra essa figura, porque essa aqui só tem seis partes. Ah, uma fração do tipo, professor. Oito oitavos. Dá um inteiro. E eu vou te dar outro exemplo. A fração doze quartos. Tem quantos inteiros? Adivinha aí. Três inteiros. Ué, professor, como é que você sabe? Lembra que eu disse pra você que fração é divisão? Seis divididos por seis, um. Oito dividido por oito, um. Doze dividido por quatro, três. Ora, então toda fração que der partes inteiras são chamadas de frações aparentes. Aparentes essas frações. Tranquilinha, galerinha? Então, bem simples. Essa primeira parte da aula já foi mais tranquila. E não esquece, ó. Olha bem. Já adiantamos aqui um pontinho, hein? adição de frações. Tá? Vou te dar um outro exemplo mais adiante. Tá bom, galerinha? Vamos para a outra parte da aula. Se liga que agora eu vou te falar do número misto, tá? Que é uma fração também. Só que o número misto, o nome já está dizendo, ele está misturado. Misturado com o quê, professor? Ora, ele tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Segue o exemplo. Imagina que eu comprei três barras de chocolate e dividi todas as três igualmente em três partes. Tá? Então, eu já sei que o meu divisor é três. E aí, eu... Três barras de chocolate. Aí, eu vim aqui, ó. Comi esse, esse e esse. Já comi um chocolate inteiro. Um inteiro. Aí, vim aqui e comi esse, esse e esse. Comi mais um chocolate inteiro. Quantos eu comi inteiros? Duas barras de chocolate. Aí, vim aqui na terceira barra de chocolate. Comi um pedaço só. Ah, eu não comi aqui um inteiro. O que eu comi daqui? Eu comi um pedaço de três. Ou seja, aqui eu comi um terço. Ao final, o quanto eu comi desse chocolate aqui? Eu comi dois inteiros mais um terço. Ou seja, isso aqui é um número misto. Ele tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Que eu posso resumir assim. Dois inteiros e um terço. Tá aqui. É o número misto. A parte inteira que eu comi. Toda essa parte inteira. Daqui do chocolate. E mais a parte da fração da outra barra. Ou seja, se eu não comi ela inteira, eu comi uma fração dela. Eu comi um terço. Então, dois inteiros e um terço. Tá bom? Repara bem. Toda fração mista tem sempre uma parte inteira. Toda ela. Tá? Então, repara bem aqui. Ah, professor. E se eu quisesse escrever isso aqui em uma única fração? Em vez de colocar dois inteiros e um terço. Que outra representação eu poderia colocar aqui? Repara bem. Quantas partes você comeu? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete partes. Então, você comeu sete partes de chocolate que foram divididas em quanto? Em três. Tá aqui. Essa fração. Lembra que tipo ela é? Imprópria. Numerador é maior do que o denominador. Ela equivale a esse número misto que tá aqui. Dois inteiros e um terço. Quer fazer uma prova real? Sete. Divididos por três. Vai dar o quê? Três vezes dois, seis. Para sete, sobra um. Ó, duas partes inteiras. E o que sobrou? Um dividido por três, que eu não dividi. Tá aqui o resto que tá aqui. Como não deu pra dividir, Deixei indicado. Um dividido por três. Tá bom? E isso é que é um número misto. Todo número misto vai representar sempre algo a mais do que um inteiro. Porque ela vai ter a parte inteira. Não sei quanto, pode ser. Por exemplo, há um inteiro e três oitavos. Há sete inteiros e cinco nonos. Qualquer. Ó, uma parte inteira e três pedaços de oito. Sete partes inteiras e cinco pedaços de nove. Todos esses aí são números mistos ou frações impróprias também. Pode ser. Tá bom? Agora, vamos ver frações equivalentes. Tá bom, galerinha? Vamos encerrar essa parte falando das frações equivalentes. Eu vou te mostrar na figura. Depois eu te mostro como é uma forma mais prática de você encontrar. O que são frações equivalentes? O mundo já tá dizendo equivalentes, que se comparam, né? Por exemplo, eu tenho duas frações são equivalentes quando elas representam a mesma parte. Ah, professor, mas é que você dividiu em quatro. Sim. Então, se eu dividir em quatro, cada pedaço aqui é um quarto. Um e aí por diante. Um quarto, um quarto e um quarto. Ah, aqui você dividiu em dois. Então, aqui cada pedaço é um meio, um meio. Perfeito? Agora, imagina, se da primeira barra, que é dividida em quatro pedaços, eu pegar esse pedaço e esse aqui, o que eu peguei daqui? Ora, ah, professor, você pegou, eu já aprendi a somar um mais um, dois, você pegou dois quartos. Repara, e se eu pegar daqui? Só essa parte aqui, o que eu peguei? Ah, você pegou um meio, mas não é aqui, não é equivalente, não é equivalente aqui, ó, a mesma, olha lá, eu peguei a mesma parte? A mesma quantidade aqui, um meio não equivale a dois quartos daqui? Ah, então eu posso dizer que um meio é equivalente à fração dois quartos. Perfeito. Ah, e eu posso até te adiantar, e se eu tiver outra barra dessas aqui, né? E eu dividi ela, por exemplo, em oito pedaços, oito, né? Ah, então eu tenho uma fração aqui com a mesma barra, só que dividida em oito pedaços, oito. Ora, e eu pegar quatro pedaços, eu vou pegar a mesma quantidade que está aqui, e aí por diante. Ah, professor, então se eu pegar uma barra que tem aqui vinte, eu dividi ela em vinte pedaços, e eu pegar dez, eu peguei a mesma quantidade? Pegou sim, são frações equivalentes. Reparem bem aqui, ó, começando, se baseia nessa primeira aqui, essas duas aqui, essa fração aqui. Se eu multiplicar isso aqui por dois, e isso aqui por dois, dois vezes um, dois, dois vezes dois, quatro. Mas se em vez de multiplicar por dois, professor, eu multiplicar por quatro, quatro vezes dois, oito, quatro vezes um, quatro. Ah, então peraí, deixa eu adivinhar aqui. Aqui, para você chegar a essa, você multiplicou então por dez, dez vezes um, dez, dez vezes dois, vinte. Ah, professor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Para achar uma fração equivalente, basta multiplicar o número de cima, o numerador, e o de baixo, o denominador, por um mesmo número, cinco. Por exemplo, nessa fração aqui, dois terços, não tem mais figura para ela, a figura ficou lá, que já é outra, outra fração, né, que já está dividida em três pedaços, diferente daqui. Ora, se eu multiplicar isso aqui, vou, professor, deixa eu escolha um número qualquer, vou multiplicar por cinco. Perfeito? Se você multiplicar isso aqui por cinco, o que é que você vai ter? Cinco vezes dois? Dez. Cinco vezes três? Quinze. Então, a fração dez, quinze avos, é a mesma que a fração dois terços. Perfeito, garotinho. E aí, se eu chegar aqui, em vez de multiplicar por cinco, professor, eu quis multiplicar por três. Três vezes dois? Seis. Três vezes três? Nove. Também são frações equivalentes? Perfeito. Então, repara o que você está fazendo. Você está multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número. Ah, eu não posso chegar aqui e multiplicar por três e aqui por dois. Ah, um aqui por quatro e aqui por cinco. Não. Aí eu já não terei frações equivalentes. Da mesma forma que eu multipliquei aqui, eu posso usar o critério da divisão. E muitas vezes eu vou precisar fazer isso. Por exemplo, dezoito e vinte e quatro são divisíveis por dois. Eu posso, então, fazer aqui, ó. Dezoito por dois, nove. Vinte e quatro por dois, doze. Ah, são frações equivalentes. Perfeito. Mas, professor, eu estou enxergando aqui que dezoito e vinte e quatro são divisíveis por três. Também posso fazer por três? Pode. Ficaria seis oitavos. São frações equivalentes. Ah, professor, peraí, peraí. Eu poderia ter dividido por seis, não posso? Pode também, garotinho. Tu pode chegar aqui e dividir por seis. Aí tu vai ter o quê, ó? Três... Dezoito dividido por seis, três. Vinte e quatro dividido por seis, três quartos. Então, galerinha, posso fazer com a multiplicação ou com a divisão, mas terão que ser sempre pelos mesmos números. E detalhe, quando eu faço divisão, em vez de fazer multiplicação, quando eu faço a divisão, eu vou simplificando as frações. Ora, olha essa fração aqui e olha essa aqui. Na forma mais simples. Está simplificada. Então, essa é a maneira de achar frações equivalentes. Ou multiplica, ou divide. Agora, galerinha, é só exercitar para a gente fixar o que foi visto. Tá bom?